Se você está sozinho em sua casa Está chorando, vive triste, magoada Se ele não te deu valor e você dava tanto amor Entregava a sua vida e ele te enganou Se você não acredita em outra paixão E a tristeza já trancou o seu coração Eu já sei o seu segredo, a razão de tanto medo Se você não tem mais fé no amor, no sentimento Eu também estou sozinho sem ninguém Eu também estou chorando por alguém Fui fiel, amei demais E errei por um instante Nossos corações precisam de outra chance Outra chance Você precisa, eu preciso de outra chance Fazer outra história, outro amor Romance Outra chance O destino a gente faz acontecer Coração pode mudar, você vai ver Quem sabe no destino está escrito eu e você Eu também estou sozinho sem ninguém Eu também estou chorando por alguém Eu também estou chorando por alguém Amor Romance Outra chance O destino a gente faz acontecer Coração pode mudar, você vai ver Quem sabe no destino está escrito eu e você Obrigada, obrigada Oh, Clayton